Em nome do povo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 23 de dezembro, nós fazemos memória de São João Câncio, este santo que nasceu no ano de 1397 na Polônia, num povoado chamado Kent, que em português nós então chamamos de Câncio, por isso São João Câncio. Os seus pais, Stanislau e Ana, eram muito virtuosos e o educaram na fé. Desde pequeno, São João já era dado às virtudes e a uma vida voltada para Deus. Mais tarde, ele estudou na Universidade de Cracóvia, filosofia e teologia. Teve um grande desenvolvimento intelectual e logo ele se tornou então professor desta universidade. Mais tarde, ele foi ordenado sacerdote. E já como sacerdote, celebrava a Santa Missa com muita piedade. Quase todas as missas que celebrava, ele chorava durante a consagração, porque recordava do sofrimento de Jesus e ali pedia perdão pelos seus pecados e pelos pecados de toda a humanidade. Ele também é conhecido como um santo que contemplava muito a paixão de Jesus, passava longas noites contemplando o crucifixo, em oração e em contemplação. Em algumas vezes, até chegava a ter êxtases místicos. São João Câncio tinha uma vida muito penitente. E entre as penitências que ele fazia, eram peregrinações. Ele fez três peregrinações a pé até a Terra Santa. E também fez quatro peregrinações a pé até Roma. Essas peregrinações ele fazia sempre, pedindo perdão pelos seus pecados e também em sufrágio das almas do purgatório. Numa dessas peregrinações aconteceu um fato inusitado. Ladrões saqueadores o abordaram numa dessas peregrinações. E então ele passou aos ladrões tudo o que tinha consigo. Os ladrões perguntaram, tem mais alguma coisa? Ele disse, não, já entreguei tudo. E os ladrões saíram. Ele deu alguns passos e percebeu que ainda tinha umas moedas de ouro que estavam guardadas no seu manto. O que fez São João Câncio? Chamou os ladrões e disse, olha, eu encontrei mais moedas aqui, podem levar. Diante desta atitude, aqueles ladrões, ao invés de ficarem felizes porque levariam mais dinheiro ainda do roubo, começaram a se arrepender porque caiu de seus olhos a venda de ladrões do pecado e se arrependeram do que fizeram ao verem que estavam diante de um santo que estava totalmente desprendido. E assim, esses ladrões encontraram um novo caminho para suas vidas. São João Câncio, ele também tomava muito cuidado para não difamar as outras pessoas com maledicências, falando mal dessas pessoas. Por isso, ele trazia sempre no seu quarto uma frase de Santo Agostinho pedindo que os seus lábios e a sua língua fossem guardados todos os dias da difamação, da maledicência, para que ele considerasse sempre o próximo como aquele que ele deve servir e não que ele deve julgar, porque o julgamento sempre cabe a Deus e não cabe a nós. Cabe ajudarmos o próximo com a caridade e principalmente com a oração. São João Câncio, nos últimos tempos de sua vida, cada vez mais crescia no amor a Jesus Cristo e também na prática da penitência. Nos últimos 35 anos de sua vida, ele deixou de comer carne e então oferecia tudo isso em sacrifícios a Jesus Cristo. Ele morreu na noite de Natal do ano de 1473 e hoje nós pedimos a sua intercessão deste santo polonês para que nós encontremos o caminho do amor a Jesus Cristo, da penitência e sempre de uma profunda e sincera oração. Rezemos com você e por você. Deus Todo-Poderoso, concedem-nos progredir no conhecimento de vosso mistério, a exemplo de São João Câncio, a fim de que praticando a caridade para com todos, possamos conseguir o vosso perdão, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Câncio, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso,